É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Você chegou até aqui. Hoje eu recebo por aqui Lulina, muito bem acompanhada por Abacuque Lima, Léo Monstro, Missionário José e Pedrinho Falcão. Lulina, cantora e compositora, dois discos lançados assim, né? Oficialmente. Oficialmente. Quantos discos você já tem gravado caseiros? Caseiros, mais umas dez. São doze, então? São doze. Então o próximo é o famoso décimo terceiro. Exatamente. Ah, esse disco vai ser... Dizem que depois disso... E férias. É, dizem que depois desse eu sumo e... Acabou? É, acabou. Vamos esperar, então, bastante, né? Pra lançar esse, gente. Tem aqui algumas perguntas no nosso chat. Muitas, muitas e muitas. Tem uma pergunta do Silvio Kazem. Abacuque, Missionário, Monstro, Falcão. Me expliquem de onde vêm esses nomes. O meu é um apelido, né? O meu é meu nome mesmo. É difícil, mas é isso aí. Mas o Monstro, acho que não, né? É, o meu, na verdade, foi um caso do feitiço que virou contra o feiticeiro. Porque eu que chamava ela de Monstra. E aí ela terminou me chamando de Monstro nos ensaios. E aí me apresentou como Monstro. E aí pegou, assim, terminou pegando. Uma lição de vida isso, gente. Cuidado com os apelidos que vocês dão por aí. O meu, eu comecei a usar uma época, assim. E aí eu sempre ficava pensando por que eu usava esse nome, né? E eu não tinha uma explicação muito boa. Mas aí minha mãe me contou uma história que eu acho que aí eu entendi como é que eu comecei a usar. De onde é que eu tirei? Foi minha avó, uma vez. Eu, às vezes, hoje não, né? Eu estou com bastante pouco pelo, né? Mas eu costumo ser uma pessoa muito peluda, assim. E eu estava com uma barba muito grande. E aí minha avó falou, menino, tira essa barba. Você está parecendo um missionário de igreja, um negócio dele. E aí acho que isso ficou no meu subconsciente. Uma época eu estava procurando por um pseudônimo. Porque eu tenho um nome muito comum. E aí eu comecei a usar esse nome. E aí ficou. E aí muita gente me pergunta se eu sou evangélico, né? Não sou evangélico. Qual que é o seu nome? É José, né? Aí Zé Guilherme. Mas também foi uma... Zé Guilherme. Tinha vários Zé Guilhermes também, assim. Tem um Zé Guilherme cantor, que eu nunca tive o prazer de conhecer. E tem um Zé Guilherme também lá da Paraíba, que tocava no Cabroeira. E Recife e João Pessoa são cidades muito próximas, né? E muita gente confundia os dois. Aí um dia a gente finalmente se conheceu. E aí, até em respeito a ele, que é uma figura mais velha também, aí eu falei, pô, ficou sacanagem. Aí eu fui procurar um outro nome pra mim. Aí veio essa história da minha avó aí. Pegou o missionário José. Aí pegou, ficou. Pedrinho Falcão é Falcão mesmo, não? É. Não tenho uma história como essa. Se quer inventar uma história, eu te dou toda a liberdade. Ah, não tenho esse dono. E, Lu, vocês estão juntos faz muito tempo, não? Com essa banda. É, com essa banda já tem aí uns 5, 6 anos, né? Desde que eu lancei o Cristalina. Quando eu lancei o Cristalina, aí conheci Pedro. Aí Zé veio morar em São Paulo. Foi em 2009. E Léo tá comigo desde do berçário. A gente compõe juntos. E Abacuque foi o último que chegou assim. Tipo, ele fazia subs, paquerava a gente. E aí André, tipo, que era o oficial, foi pra morar na Espanha. E aí... Assumiu. Assumiu. Tem uma tal de Bethânia Linz aqui falando. Meu Deus, minha mãe. Ai... Eu acho que é, mas eu também pensei. Você falou o seu nome antes. Você falou o nome dela antes, então... Pode ser algum. Pode ser. Algum anônimo aí, tirando onda. Então, outro dia... Ah, ó. Tenho saudades de você, Lu. Bethânia Linz. Acho que parece. Talvez também é minha mãe. Eu acho. Saudade também, mãe. Pra te chamar de Lu, deve ser ela, né? É. Ó, o pessoal tá aqui no chat. Mamãe Lulina presente entre nós. Olá, gente. Todo mundo se comporta bonitinho. Quem não conhece, viu aí o pessoal da internet, ano que vem é importante comparecer ao Betânia Fest. Betânia Fest. Exato. É um evento fantástico. É um evento fantástico. É um evento fantástico. Culinária nordestina em São Paulo. Quando ela vem me visitar, a gente faz essa festa aí. Ó lá, hein? Quem for fã mesmo aí, for atrás, vai ficar sabendo aí da edição 2014. O negócio é sério. Tem mês, não? Não. É aleatório. Entendi. Quando ela vier. Quando ela vier. Quando ela se manifesta aqui em São Paulo, acontece isso aí. O Matheusinho tá perguntando. Lulina, qual foi o maior pantinho que você já deu? Gente do céu. Eu não sei qual foi o meu maior pantinho. Eu sou um pessoal bem calma. Normalmente eu não dou pantinho, não. Eu transformo em música. Eu acho que é o meu jeito de sublimar. Mas um pantinho que eu gosto de falar, não é um pantinho que eu dei, mas um pantinho que eu faço é, por exemplo, assoviar sem fazer bico, né? Então eu fazia isso na escola e os meus amigos levavam a culpa, coitados. Porque achavam que eram, né? Sério? É, uma técnica desenvolvida. Vai, deixa eu ver. Ju, não é um truque isso. Sem contar o fato que ela assoviou antes de falar. É, minha mãe que tá aí, ó, com a galera, pode confirmar que eu assoviei antes de falar. Antes de falar qualquer palavra, eu tava lá no berço. Você já... Adoro. E ela se assustava muito. Vamos fazer mais uma? Vamos. Qual que é agora? Respeite a placa. Respeite o aviso da placa que diz Não alimente as inseguranças A gente bota a banca de bem resolvido e maduro No fundo da casperna bamba Respeite o aviso da placa que diz Não alimente as inseguranças A gente bota a banca de bem resolvido e maduro No fundo da casperna bamba Quer ver homem virar bicho É só mostrar que você quer A comida dele A comida dele O carro dele A mulher dele A vida dele A vida com ela não mais Quer ver homem virar bicho Achando que vai escapar Coitadinho dele Coitadinho dele A vida com ela não mais Respeite Respeite a placa aqui no Cultura Livre Lulina Você canta desde quando? Oficialmente assim Como nos palcos Eu acho que desde 2006 É lá em Recife Com a banda cover lá Tocava uma música ou outra minha Aí depois vim pra São Paulo e me assumi Mas você sempre quis ser cantora e compositora? Não Eu sempre compus desde pequenininha Eu fazia umas músicas pra decorar uns assuntos do colégio Não pensava em ser artista Aí foi rolando Tem uma pergunta da Wanda que é um pouco isso Ela fala no começo Quando você pensava na carreira artística Você se via mais como cantora, como compositora Ou como as duas coisas desde sempre? Então, eu comecei como compositora mesmo Compondo em casa e tal E aí depois eu comecei a cantar, gravar em casa E aí meus amigos que deram a ideia Ah, vai virar, vamos fazer uma banda Então não foi planejado Mas eu me considero mais compositora até do que cantora É o que eu mais gosto de fazer Mas também amo cantar Mas eu acho que a composição veio antes Você veio pra São Paulo quando? Eu vim em 2003 pra São Paulo Pra cantar, não? Não, vim pra trabalhar com publicidade E aí aqui eu refiz minha banda Só que eu comecei a tocar muito E me empolgar muito com música Inclusive os sofrimentos que eu vivia no trabalho No dia a dia, de estar em outra cidade Isso eu comecei a transformar em música Então foi o meu motor, assim Foi a própria São Paulo, assim Os problemas dos meus trabalhos, assim Que renderam muito disco caseiro E teu primeiro disco caseiro foi quando? Foi... O primeiro disco caseiro foi de 2001 Lá em Recife ainda É o Acoustique de France Gravado em Olinda E aí, é, foi 2001 E você gravou como? Com microfoninhos? É Apertei o botão ali no computador Aquele microfone mesmo de computador, assim, fininho E vai, 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 um atrás do outro Aí tocava campainha, cachorro latia e tudo ia Foi tudo lá Se você prestar muita atenção, você vai ouvir diálogos na casa É bem... E aqui no Pantim tem músicas dessa época, não? Não, não O Cristalina que tinha, né? Que a gente lançou em 2009 Aí tinha várias dessa época O Pantim, ele é bem recente São músicas de 3, 4 anos pra cá Tem só 3 músicas que são resgates passados Que é Faixina no Juízo, um samba E é Imperador Butini que eu fiz com o André Que tá lá na Espanha Deve estar assistindo a gente Um beijo E é... O que mais? Qual é a outra? Areia Areia Também, que é de 2006, por aí O JJ tá perguntando A Lolina mora em São Paulo Eu gostaria de saber se ela se identifica como parte da cena atual de Recife Ou se ela já se vê como uma paulistana Rapaz, eu não sei não onde é que eu tô Eu tô em todas Eu posso fazer parte de tudo que vocês quiserem, rapaz Eu sou de Recife, sou de São Paulo Tô aí nessa feijoada Sem preconceito E o Jorge Wagner, aproveitando o embalo da pergunta De que maneira São Paulo influencia a sua maneira de compor? Totalmente Totalmente Me inspira muito Assim, você prestar atenção nos caseiros Você vai ver uma mudança grande, assim De temáticas, das músicas que eu fazia em Olinda E as que eu comecei a fazer em São Paulo, né? Então, me inspira bastante Quando você lançou o primeiro disco, Cristalina O primeiro disco oficial Foi muito diferente pra você? Você acha que... Você teve um peso maior gravar em estúdio? Ter toda aquela... Sim, foi bem diferente Primeiro que quando eu ouvi minha voz de verdade, né? Porque nas gravações caseiras eu ficava meio chiado E eu via minha gente Baixa esse negócio aí Eu não me acostumava, assim Minha voz limpa Então, foi meio estranho Mas aí eu me acostumei E também a gravação foi muito legal Que foi com grandes amigos Num estúdio que... Me dou super bem com todo mundo lá Então, foi bem relax Mas eu estava super nervosa, né? Não me considerava artista Eu acho que só depois desse disco Que eu comecei a me assumir, sabe? E a entender como música era importante na minha vida Como eu não podia mais ficar no armário, sabe? Com isso Então, aí eu me assumi E foi graças a isso que você largou a agência todo dia também, não? Não, é, também Mas eu acho que foi um processo, assim Sei lá, você vai ficando mais velha E vai vivendo outras coisas E vai vendo o que é que você quer O que é que te faz mais feliz, assim Então, eu resolvi reequilibrar a vida desse jeito, assim De ter mais espaço pra arte e tal Mas, assim, também trabalho tudo Só que inverter um pouco Sabe? É, essa é a coisa, né? E aí a gente volta atrás também Enfim, é a vida Vamos que vamos Tem aqui algumas outras perguntas A pergunta do Roger Lulina fez sucesso em sua terra de região primeiramente Ou foi direto a nível nacional? Rapaz, eu acho que ninguém sabe quem eu sou em Recife Isso é... Isso é mentira Isso é mentira Não, minha família, meus amigos É, não, eu tô brincando Não, assim, quando eu morava em Recife Eu tocava pouco, né? Assim, não era oficialmente artista, pá, cantora Então, olha, só os amigos chamavam Eu ia lá, fazia um show de covers Então, naturalmente, não fiz sucesso lá, não Quando eu morava lá E aí eu vim pra São Paulo E aqui eu tive mais espaço mesmo É... né? Gravei um disco por gravadora, lancei Então, a coisa se profissionalizou Mas... É isso Agora eu quero voltar pra Recife, pô Tô doida pra tocar lá Pra lançar o pantinho lá Tô aí, paquerando geral Pra me levar pra Recife, pô Vamos fazer, gente O pessoal de Recife Cadê pra levar ela lá? Tem aqui, ó Será que é sua mãe? Bethânia aqui Tô emocionada, gente Beijos pra toda a banda É, deve ser mãe Qual que vai agora? A próxima música? Amizades Fazer amizade com o fracasso Fazer amizade com a tristeza Eles sempre estarão ao meu lado Por que não ficarmos bons amigos? Daqui a pouco eu me acaso Daqui a pouco eu me deixo E mais uma vez recebo da alegria Uma ordem de despejo Será que eu posso ser meu próprio amigo? Hoje é por minha conta Brindo a ninguém ao meu lado A felicidade deixou o recado Disse que estava muito ocupado E mandou um abraço Oh, tristeza me dá um mal Rio de tanto chorar No ombro do fracasso Vamos brindar A vida é um barato Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar Oh, tristeza me dá um mal 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 Rio de tanto chorar No ombro do fracasso Vamos brindar A vida é um barato Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar A felicidade volta Eu que não vou esperar Lulina, aqui na Cultura Livre Tem uma pergunta aqui do Galvão Falando Esse novo disco da Lulina Foi uma grande surpresa E das melhores Ainda há muito humor Mas os temas agora são outros Por acaso Os ETs pararam de te abduzir E para que conste Nos arquivos da TV Cultura Aos 29 anos Dei reset na minha vida Coisa linda, Galvão É isso aí mesmo Os ETs deram um tempo É, mas estão aí Estão aí psicologicamente Eu acho que no disco No décimo terceiro disco Talvez eles Vamos ver, né? Vamos ver Tem aqui Roger perguntando Lulina foi apoiada Por esta onda de financiamento Coletivo de discos? Não fui Mas eu estou pensando Em fazer o vinil do Pantin Através disso Estamos bolando aqui Umas recompensas bem estranhas Para quem colaborar Estamos ainda planejando Não é oficial não Mas quem sabe Aí não Mas pode ser uma boa ideia Lulina Mas esse não Esse a gente fez aí Com a cara e a coragem Eu e o monstro Produtores Executivos Muito difícil As pessoas falam Hoje em dia é tão fácil Fazer disso Qualquer um faz Coloca na internet É Se você for fazer caseiro É facinho, né? No meu tempo de caseiro Era uma desgraça Assim Porque não tinha tantos Equipamentos bons Então pegava tudo Mas hoje em dia Dá para fazer caprichado Em casa Em gravadora Também é muito legal Se você consegue Gravar num estúdio legal É maravilhoso Na YB foi muito legal Nosso processo todo A gente fez Diferente do Cristalina Esse daí A gente fez praticamente Ao vivo Digamos Foi uma produção coletiva Então a gente fez Uma pré-produção Chegou e pá Tocou Todo mundo junto Então foi bem legal Tinha uma pergunta do Rafa Então já emendando Com isso que você falou Que é Qual a contribuição Dos caras da banda Para as músicas E para os arranjos Ou a Lulina Já chega com o lance Todo armado Olha Esses meninos São muito importantes Muito Assim Eu componho normalmente Sozinha Ou às vezes com o Léo Ou às vezes com algum amigo Então eu mostro para ele As músicas Lavadas assim Violão Ou numa guitarrinha Bem básica Às vezes assim No Cristalina Por exemplo Eu deixei na mão Dos produtores Que foi o Missionário Com o Maurício Tagliari Então não me meti em nada Eles realmente deram Toda aquela Aquela cara Para o disco Já no Pantinho Eu me meti bastante Os meninos até ficavam Meio Deixa de Pantinho Não sei o que Então eu me meti Mas ao mesmo tempo Eles que deram Essa cara Assim Muitas das ideias De arranjos Vieram desses ensaios Com eles Então Cada um tem uma referência Diferente É muito legal isso Porque fica rico A história E é isso São muito importantes Meus amores Foram processos bem diferentes Esses dois discos O Cristalina Como foi Músicas caseiras Dos caseirinhos Todas as músicas Eram basicamente Voz e violão E eles foram Os arranjos Foram sendo criados Assim Enquanto as músicas Estavam sendo gravadas E todo mundo Contribuiu E no Pantinho Não No Pantinho Depois que a gente fez A seleção das músicas A gente entrou em estúdio Os cinco da banda E a gente começou a tocar Incansavelmente Aquelas músicas Então quando a gente Entrou no estúdio Para gravar Elas já estavam Todas formatadas Foi muito Cada um num canto Do estúdio Um, dois, três E a gente gravou Acho que em dois, três dias A gente já tinha gravado Quase todas as bases E depois só acrescentou Umas coisinhas Outra em cima Então é um álbum Que soa também Muito ao vivo Ao vivo O show está muito parecido Com o que é o álbum Por causa disso E as músicas mudam Depois de muitos shows Tem coisas que são incorporadas E outras deixadas de lado Ou não? Às vezes sim Às vezes sim Principalmente as músicas antigas Agora quando a gente está tocando Tem um toquezinho diferente Assim nas coisas Antes quando a gente Não tinha uma banda formada Mesmo era Cada show que a gente fazia Era um show completamente Diferente um do outro Assim Sem lei nenhuma Sem lei nenhuma Às vezes fazia uma versão carimbó Depois forró Depois rock Depois eletro Agora a gente organizou Só um pouquinho a mais Uma organização Mas só um pouquinho Tem aqui O Rafael Thompson falando Avisa por favor a Lulina Que Rafa está na área Diga ela que as ideias De novas roupagens Nas músicas antigas Estão de pé Rafa é o nosso contato Em Recife Para transformar todas Essas músicas em forró Bora sim Bora Eu acho válido isso Ou então os arranjos De metais Para o carnaval É com ele Ele é o canal A gente já ensaiou Uma versão de Prometeu No ensaio para aqui A gente já passou Uma versão meio axé De Prometeu Que ficou super bacana Eu estou muito tentada A pedir uma palhinha Pelo amor Mas eu tudo bem Sempre quatro paredes Da Cláudia Leite De repente Se alguém Alô pessoal do mainstream Está ouvindo Se vocês quiserem Bora Ivete Bora Ivete Bora Ivete bombar Essa música A naval está aí Chegando Carol aqui Lulina Alguma influência De parentes Para se transformar Nessa cantora Tão bacana Um regionalismo Gostoso de se ouvir Eu acho que sim Eu acho que eu sou Realmente o resultado Da minha aparentada toda Inclusive A primeira vez Que eu toquei violão Ao vivo Foi numa festa da família Ninguém sabia Que eu tocava Porque eu sempre Tocava escondido No quarto De repente Eu peguei o violão Toquei Minhas tias Todo mundo meio bebo Já chorando E emocionado Porque eu estava Cantando e tocando Então eles são Muito de farra Minha família Então eu cresci Nesse meio de violão Todo mundo tocando E cantando bêbado É isso aí Então influenciou bastante Acho que dá tempo De fazer mais uma O Gustavo está perguntando Continuarei Utilizando tuas letras Em sala de aula E teu projeto infantil Alguma novidade? Que coisa linda Suas letras são usadas Em sala de aula É isso? Ele me contou já Pelo Facebook Eu fiquei emocionada Achei massa Pois é Eu quero muito Fazer um projeto infantil Também Já estou fazendo Na verdade Estou produzindo Vai vir umas novidades Aí Depois eu conto Ainda não posso falar Porque vai mudar ainda Então não adianta Mas vai chegar Vai chegar E ele usa Suas letras É isso? Aula de português E tal E usa as letras Muito massa Lulina na escola Lulina na escola Você que está em casa Assistindo este programa Isso aqui também é uma aula O professor Pasquale Acho que agora É hora da música final Qual que é a última música? Lua vazia Vamos depois A gente dá tchau A lua está vazia como a minha cabeça Está vazia Está vazia como a minha cabeça Está vazia Vazia A rua está tão cheia A rua está tão cheia Quanto a minha bochecha Está tão cheia Quanto a minha bochecha Está tão cheia Perua Não sei se é carro ou se é vadia Se está cheia ou se é vazia Eu fico tão angustiado Mas sem saber porquê E no silêncio do meu quarto Explodo de chora Vou no apartamento sem dom Pegar mais um merlot Quando eu acabar Desbeber já passou A lua A rua Sempre que o desespero chega Entra pela porta principal Eu levanto os braços para cima E grito Não precisa ser formal Sempre que o desespero chega Travestido de um abenal Eu levanto os braços para cima E grito Tudo é muito natural Eu fico tão angustiado Mas sem saber porquê E no silêncio do meu quarto Explodo de chora Vou no apartamento sem dom Pegar mais um merlot E quando eu acabar De beber Já passou Lua vazia Última música do programa de hoje O Galvão está aqui falando Eu acho que a água de Pernambuco Não é possível O Roger Teu site é tão lindo Amei a Lulilândia O Genaro E o JJ Virei ainda mais fã Dessa moça Depois deste programa Um beijo para todos vocês Queria agradecer a Lulina Finalmente a gente conseguiu Desde o ano passado Estou contentando Trazer a Lulina aqui Obrigada, viu? Eu adoro O seu programa Me chame mais Eu adoro Desde as onomatopeias No Graziadio Meninos, muito obrigada Mais uma vez Obrigada a todo mundo de casa Que participou Um beijo E até a próxima Agora tem um delay Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau